Olá meus amores, tudo bom? Vamos para mais um vídeo, gente, hoje eu tirei o dia para fazer vídeo, vocês vão me ver com essa cara aqui, com essa blusinha, com o Wesley ali atrás, um monte de vídeo aí porque eu já tirei o dia para fazer vídeo. E hoje é um vídeo pedido pela minha seguidora, chamada Carol Orlandin, é assim que tá o Snapchat dela. Carol, beijo meu amor, desculpa aí a demora, mas só assim, eu tardo mas não falho, tá? Então, gente, a Carol pediu para eu fazer um vídeo mostrando o que eu comprei no enxoval do Wesley que foi desnecessário, coisas que eu comprei e não indico para você comprar ou que foi desnecessário para mim. Bom, Carol, são pouquíssimas coisas, inclusive uma eu já nem tenho mais, mas eu vim aqui a pedido, né, porque você me pediu com tanto carinho esse vídeo. Eu tô escondendo a alça do sutiã. Você me pediu esse vídeo, né, você me pediu duas vezes com tanto carinho e eu decidi também gravar aqui, Carol, com muito carinho, tá? É um vídeo que são pouquinhas coisas, como eu falei, uma eu já nem tenho mais aqui, mas decidi trazer para você, né, porque às vezes você tá, tipo, você que tá gravidinha, tá aí em dúvida, compro ou não compro, compro ou não compro. E a minha opinião vai fazer a diferença. Bom, então, tá, a primeira coisa que foi totalmente desnecessário que a gente comprou quando tava fazendo o enxoval do Wesley, que foi totalmente desnecessário, gente, foi o canguru. Mas, assim, na verdade não é que foi desnecessário, na verdade é que as perninhas do Wesley sempre foram muito gordinhas e quando eu colocava ele no canguru, eu não sei, gente, o que acontecia, eu não sei se prendia o sangue, eu sei que as perninhas dele iam ficando roxa. roxa mesmo, gente, como se o sangue não passasse, como se a posição que ele ficasse, o sangue não conseguisse passar. Então, eu não usei, eu tentei por três vezes e às três vezes aconteceu a mesma coisa, eu tentei na posição de primeiramente de frente, pra mim, né, quando ele tinha cinco meses, e aí depois quando já podia usar de frente, né, virado assim, de frente pra rua, eu também tentei, mas eu não consegui. Então, esse foi um, foi uma das coisas que eu comprei pro enxoval dele, que foi totalmente desnecessário, gente, que eu não usei e acabei tanto. E as outras três coisas estão aqui, toma, filho. Uma coisa, essa que eu vou mostrar agora eu não comprei, que é essa daqui, ó, gente, veio na caixa da Petite Box, que é esse babador de silicone, esse aqui é o da Vente, e ele coleta os alimentos aqui. Esse babador aqui veio na caixa da Petite Box quando eu tava grávida, então veio na minha caixa de gestante, na minha assinatura de gestante, viam coisas pro bebê e pra mim, que tava gestante, né, inclusive veio até um hidratante da Bepantol, aquele hidratante caríssimo, custava setenta e poucos reais, na época veio pra mim, eu fiquei muito feliz. E esse babador veio numa dessas caixas de quando eu ainda tava gestante, eu fiquei super feliz, porque é da Vente, né, então eu já sabia que a Vente era uma marca top de bebê, inclusive as mamadeiras, o Wesley tem três mamadeiras da Vente, então eu fiquei super feliz. Mas, gente, essa foi a minha expectativa, essa era a expectativa, né, porque a realidade é que o Wesley não gosta desse babador, ele não deixa, ele não fica com esse troço de jeito nenhum, ele quer arrancar, eu não sei se machuca o pescoço dele, eu não sei, gente, eu sei que o Wesley não se adaptou com esse babador e aí eu não uso, inclusive eu tenho duas amigas que estão grávidas e eu tenho que dar pra uma delas, uma eu sei que é menina, a outra vai saber, ia saber hoje, eu tenho até que falar com ela qual é o sexo do bebê dela que ele ia saber hoje, quarta-feira, pra dar pra uma delas, tipo, vou fazer um sorteio entre as duas, porque eu sei que é um produto muito bom, porém eu continuo tentando colocar, gente, sempre para um pouquinho, deixa assim, um pouquinho de tentar usar e depois eu coloco de novo, mas ele nunca aceita, ele não quer, ele não gosta, mas é um babador muito bom, não é um produto ruim de se ter não, filho, olha, meu Deus, deixa eu na mão, a mão vai ser, opa! Não é um produto ruim de se ter não, mas o que eu recomendo pra você, se você vai comprar, espera seu bebê ter o tempo certo de usar esse babador, que é a partir de seis meses e aí você vai colocando babadores, tem outros tipos, tem uns mais baratinhos, mais molinhos, vai colocando pra ver se o seu bebê se adapta, porque o Ezio não se adapta, tá? A segunda coisa que eu comprei também e, gente, foi totalmente inútil, nem sei se tá completo isso aqui, mas assim, eu tentei usar uma vez, não consegui, na segunda vez doeu muito e não saiu quase nada, gente, de leite, foi esse extrator de leite aqui, ó, da marca Lilo, esse aqui, ó, gente, esse produtinho aqui, eu não sei se tá completo, gente, porque eu joguei lá dentro de um pote lá que eu guardo as coisas do Ezio, que ele usa mais, inclusive eu tenho que dar uma faxina, jogar fora, ver o que dá pra dar e dar, doar, né? Então, gente, esse aqui eu comprei quando o Ezio recebeu alto da UCI, porque eu tirava muito leite na UCI pra dar pra as enfermeiras darem pra ele, né? Então, mas como ele era prematuro, como ele nasceu prematuro e ele era bem pequenino e ele mamava muito pouco, aí o que eu fiz? Eu decidi comprar esse extrator de leite pra me ajudar na hora de ordenhar o leite, porque eu tirava leite apertando a mama mesmo e quem já fez isso sabe como é difícil, não é, não machucava, gente, se você souber fazer, não dói nada, só que, tipo, é trabalhoso, eu nunca fui uma vaca leiteira, eu nunca tive tanto leite assim, então é trabalhoso, dói as mãos, dói as costas, chega uma hora que você não tem nem mais posição, mas você tem que ficar lá, tirando leite. Então eu decidi comprar esse pra me ajudar, né? Decidi comprar esse extrator de leite, que, ó, foi dinheiro jogado no lixo, porque eu não usei, não me adaptei e não recomendo, tá? Então se você vai comprar um extrator de leite, compra uma bombinha, naquelas, tipo, tem da Vente, tem de outras marcas aí, Mostela, tem de uma outra marca top, é caríssima também, mas esses assim, manual, eu não gostei. E a última coisa, Carol, que eu comprei, tipo, o enxabal do Hésio e não gostei, foi esse esterilizador de mamadeira de micro-ondas da Avent. Quem viu meus vídeos aí de comprinhas quando eu tava grávida, viu que eu comprei isso aqui na Netpharma e que foi um preço muito bom, graças a Deus, porque quando eu tava pesquisando pra comprar, tinha sites que vendiam por R$90, por R$100, por R$150, por R$200, por R$300, que eu encontrei na Netpharma, acho que foi R$90. Então quando eu achei, eu fiquei, assim, super feliz, gente, mas... Ah, não funcionou aqui. Ele é um produto de plástico super resistente, muito bom, ó, essa aqui é a tampa, essa aqui é a parte de dentro, onde a gente encaixa as mamadeiras, as chupetas, os bicos e tudo, e essa aqui é a parte de baixo, onde a gente coloca água. Mas, gente, dá todo o trabalho fazer isso aqui, você pegar... Primeiramente, porque eu não tenho mais micro-ondas, meu micro-ondas quebrou e eu não quis comprar outro, porque eu acho micro-ondas totalmente inútil, só servia pra eu esquentar leite e gastar muita energia. Então, agora eu nem tenho mais micro-ondas, mas quando eu comprei eu tinha micro-ondas, tá? Mas, gente, eu acho muito mais fácil você fazer todo esse processo na panela, é mais fácil e é mais rápido, tá? Porque isso aqui tem que ficar, tipo, de 6 a 10 minutos, depende da potência do teu micro-ondas, tem que ficar lá um certo tempo lá no micro-ondas, tá? Então, pra mim foi inútil, eu não recomendo, tipo, pesquisa bem, estuda bem antes de você comprar e quando você estiver montando o teu enxobal, pesquisa bem, estuda bem, vê resenha, vê se realmente você vai precisar daquele produto, porque pra mim o que foi mais válido foi escaldar as mamadeiras e chupetas do Oeste. Então é isso, Carol, espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de deixar o meu joinha, Carol, se você também gostou do vídeo, não esquece de deixar o meu joinha e deixar o seu comentário aqui abaixo. O que você comprou no seu enxoval, quando você estava montando o seu enxoval, ou até mesmo depois que você montou o seu enxoval, depois que o seu neném nasceu, o que você comprou que foi totalmente inútil pra você? Eu gostaria muito que você deixasse aqui abaixo nos comentários pra mim, pra gente poder interagir e conversar, ok? Vou deixar o meu snapchat aqui abaixo pra você me seguir lá em tempo real, interagir com vocês em tempo real quase todo dia, às vezes eu sumo um pouquinho, mas depois eu volto. E todas as minhas redes sociais estão aqui abaixo. Um grande beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Cadê o controle? Cadê o controle de novo? Até o próximo vídeo, tchau!